Oiê! Hoje nós vamos falar sobre fosfato. Fosfato, pra quem não conhece, é um clube de assinaturas composto por três tipos de plano. O plano Smart Pack, que vem com nove fotos surpresas e um envelope porta-retrato por mês. O plano Mini Pack, que vem com seis fotos e um envelope porta-retrato por mês. E o Elephant Pack, que vem com doze fotos e um envelope porta-retrato por mês. O envelope porta-retrato é esse envelope que vem com todas as suas fotos, que você pode usar como envelope ou também como porta-retrato. Deixando em cima da sua bancada ou em algum outro lugar, tá? O meu plano é o Elephant Pack, que vem com doze fotos. Essas são as fotos que eu recebi esse mês, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu recebi essas fotos, aqui, foram várias fotinhas. Uma coisa legal da fosfato é que em todas as fotos você pode adicionar legendas, adicionar informações que você queira falar. Então, por exemplo, nessa foto aqui, ó, eu coloquei a agenda Campos do Jordão e aqui eu podia colocar a quantidade de números, podia botar várias informações. Isso aqui é opcional, tá? Eu posso não colocar Campos do Jordão, não colocar nada ou colocar alguma informação que eu acho interessante. Tá, Tayane, mas como funciona o fosfato? É simples. Você entra lá no site, faz seu cadastro, escolhe o seu plano, vai aparecer uma tela pra você, onde você vai colocar as suas imagens. Você pode pegar as imagens do seu computador ou sincronizar com o Instagram ou o Facebook, tá? E lá você pode selecionar as fotos que você gostaria de receber e as que não gostaria. Você pode deixar lá as fotos que você precisa, por exemplo, o meu pack é de doze, eu posso deixar só doze fotos no próximo mês, ou eu posso deixar, por exemplo, duzentas fotos lá que eu gostaria de receber e a fosfato vai lá e seleciona doze dessas duzentas, entendeu? Uma coisa legal dessas fotos que eu falei pra vocês é que você pode colocar a agenda. Então quando você chegar nessa tela de colocar todas as suas imagens, o ideal é que você já coloque todas as legendas que você quer, os textos, as informações, os caracteres, os coraçõezinhos, pra que quando vir a foto já vim com todo o frufru que você quer, tá? E agora é só esperar as suas fotos chegarem na sua casa. Todo mês elas vão chegar dentro de um envelope, sempre com um clima diferente, de um jeito legal, que a fosfato vai levar até você, pra você relembrar momentos e experiências que você viveu. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Uma dica plus que eu faço com a fosfato é, eu pego todas as minhas fotos e coloco num álbum. Então eu tenho um álbum de diversos momentos só de fosfato lá. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.